Quando você lê, eu vou estar bem com você Não me enxunte tão covarde Só não quis se beijou Uai, tudo bom? Eu sou o que você vai trazer mais um vídeo E o vídeo de hoje, meus amigos, eu estou pra jogar umas partes de escarosa aqui, mano No modo solo, muito legal mesmo Então já conto com o apoio de todo mundo E comenta aí, hashtag, roceiro doidão, velho Então bora que bora Já vai começar aqui novamente Tamo junto, vamos que vamos, meus oceiros, já vamos pegar os vídeos aqui Eu já nasco com essa espadinha, não tem baú aqui Ai, meu Deus Onde que eu estou subindo aqui? Será que tem baú aqui em cima? Como é que é? Cadê baú? Aqui, baú aqui Finalmente, nossa, mano, já perdi quase todo o tempo do mapa aqui Caçando esses baú Meu Deus do céu, cadê mais baú? Eu acho que aqui embaixo tem mais um, né? Meu Deus do céu, meus oceiros, só falar pra vocês, mano Logo mais vai estar saindo várias séries novas no canal aí, mano Junto com a Cacá, com a gente, pandinho Tá me tirando, cara? Pandinha Todo mundo, beleza? Então Quero contar com o apoio de vocês que vai ser dois vídeos Ah, um Não, não Sai, cara Oxi Quem tá tacando flecha no mim? O maluco não me deixa nem em paz, velho Olha Olha aí, cara, ó Só pra você largar de ser bobão agora É bom tacar flecha nos outros, né? Ai, 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 ai Deixa eu comer minha carne, deixa eu comer minha carne Calma Vaz daí, cara Vaz daí Vaz daí Cadê? Dá a cara, dá a cara Dá a cara ali, cara Calma Aqui Calma Opa Vamos aqui, vamos aqui Epa, errou, né? Errou a flechinha Errou de novo Uh Calma, cara Deixa eu ir embora Foi mais um Opa O cara tá meio Meio bolado aqui, velho Ai, mas eu vou acertar uma flecha nele Aí, menos uma flecha Eu sabia que eu acertava, meu irmão Você tá maluco? Ele pegou todos os itens? Pegou Será que dá pra gente ruxar? Pra ele Calma Ok, boa Uh Calma É eu contra quatro play Não, eu contra três, né? Ok Pelo menos aqui eu consegui chegar Opa Tá tendo uma treta ali É isso mesmo, produção? Só tem eu e ele Como que esse cara não caiu? Como? 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 Como que ele não caiu? Como que ele não caiu? Mano Tchau, 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 tchau Tchau, cara Vai embora Matei Uh Uh Mano Respeita o osseiro Tem que me respeitar, mano Respeita a minha história nesse minigame, cara Vamos pra mais um O que que eu tô louco? Pau na máquina que esse mapa de novo, hein? Bora de uma hora Bora prego nas canelas agora e vamos matar, hein, velho Vamos matar todo mundo Então que vamos, meus osseiros Calma aqui Eu sei que tá um bolozinho aqui em cima, né? Porque eu não sou nada bobo Ok Opa Ai, velho Eu tô, eu tô Eu tô meio enferrujado no Scarlet, mano Eu peço desculpa aí pra vocês Mas calma Uma hora eu consigo voltar a minha performance normal Ruin Igual antes, né? Calma Eu vou murchar aqui, ó Eu vou me... Nem vamos perder tempo, não Quando esse cara ver Nós já tá na ilha dele Fica vendo Olha que esse cara vim... Esse cara vim na... Ai, ele desceu aqui Malandrinho, hein? Malandrinho, hein? Malandrinho, hein? Ah, papai Só deita Mano, é só tchau e bença Tá ligado? É só... Só dar tchau e bença Porque o roceiro tá aqui na ilha Bora, vamos que vamos Vamos mudiar de cá Será que eles pegaram isso aqui? Opa Tem espada de sharpness Eu não sei o que tá acontecendo O que tá rolando Eu sei que tem um player ali, né? Tem cinco plays E cadê o resto? Ah, mano Eu vou atrás daquilo ali, né? Vamos que vamos Já fiz um abate Tamo bem Opa Porque não é bom, mas não é bombom, hein? Ah, velho Não dá pra subir aqui em cima, não? Será que se eu quebrar isso aqui dá pra subir? Ah, que dá Boa Cadê esse cara? Mano Cadê ele, velho? Tá aqueles ali tretando ali, ó Calma Tem três players Tem aquele ali Ué Ai, tá ali Tem aquele ali E mais outros, né? Mano Eu tô quase indo pra esse cara aqui mesmo, velho Não Não cai na teia, não, né? Opa Opa, família Suavidade, família Vamos que vamos, família Bora que bora, meus roceiros Não tem Ah, tem picareta sim Opa, ficou preso aí Oxi, oxi Tá maluco? Você tá louco, velho? Pensei que eu ia morrer Juro Por um segundinho eu pensei que eu ia morrer E cadê o último player? Ah, tá ali dentro, gracinha Eu peguei a espada dele de sharpens? Não, né? Será que eu não consegui pegar? Vamos dar uma ruxada no cara ali no meio Pega nada Ele tá ali dentro Querendo camperar Se esconder de mim Mas ele não vai conseguir se esconder de mim Por muito tempo Por quê? Porque eu sou o roceiro Doidão Mano, onde que esse cara entrou, velho? Juro, velho Como é que esse cara fez isso, mano? Mano Aonde que esse cara tá? Ah, mano Ele tá abrindo baú, velho Não... Achei 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 Oxi Ah, não, velho Esse cara não vai ficar camperando, não, né? Cadê esse cara? Aqui Vem Ah, não, mano Esse cara Mano Eu vou trair esse cara até o final Cara, pra você ficar... Nunca mais ficar correndo, meu irmão Nunca corra do roceiro Nunca 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 Corra do roceiro, maluco, velho Nunca faça isso Nunca Nunca mais Nunca mais Mano, já vai começar aqui, velho Ó Eu tô no Sky Minigames, velho No server do login Já vamos pegar os itens aqui, ó Opa Já viemos bem aqui, hein? Já viemos bem aqui, hein? Já vamos pegar tudo aqui, galera Não gosto de achar nenhum item Vamos pegar aqui E Vamos que vamos, né? Opa Aí Meio que tem uma largadinha aqui, mas calma Opa Ah, velho E aí, ó Calma, não Sai Sai com essas flechas, cara Sai com essas flechas Calma Ai, meu Deus do céu É flecha pra todo lado Calma Aqui E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? Caiu no combo? Caiu no combo? Caiu no combo? Mano, não tem como Caiu no combo do roceiro doidão É caixa, velho Então já vamos ruxar Já pegamos tudo que tinha aqui Ah, já pegamos O que que é essa valetina? Opa Que knockback 1, velho Hum Muito bom, hein? Muito bom, aqui no knockback 1 Então já vamos dar aquela ruxada Tem 5 players restantes Já vamos fazer um parco Nossa, aquele ali tá bolado, hein? Aquele cara ali Tá bolado Não, calma Não Não, mano Como que o cara acertou nós dois? Nossa senhora, mano É brincadeira, hein, bicho Vamos pra mais uma Já vai pra mais uma Olha como nós tá Nós tá bolado Nós tá doidão Vamos pegar os itens E matar esses playão Opa Outra espadinha aqui de chaves, mano A espadinha de chaves Eu já venho toda vez, né? Eu quero comprar alguns kits a mais aqui, né? Opa Aqui Põe isso Daqui GG Opa Produção É isso mesmo que eu vi? Já foi um pro saco? Opa E aí, cara? Vem, cara Vem pro compo, cara Ô, louco Que isso Que isso, cara Ah, mano Esse cara tá de tiração com a minha cara Não tá não, velho Tá de tiração Não, já vamos pra outra aqui, mano Ah, esse cara tá de tiração com a minha cara Só pode Tempo já foi reduzido pra 10 E vamos que vamos Mapinha do fim Boladinho, né? Boladinho Boladinho Vamos aqui Opa Eu vi tudo que eu precisava aqui mesmo Então já vamos murchar aqui Ai, meu Deus Travou Não Travou, mas não adianta Opa O cara vazou, hein Mano O jogo travou, mas Não adianta Quanto o rosseiro maluco Não tem como Não tem como Aqui Como que vamos Eu tenho que pegar mais um baúzinho Que é aqui, né? É esse baú É esse mesmo Opa O cara tá ali em cima Vamos, cara Desce daí O cara não tá no cabelo não, velho Que que é isso, mano? Que que é isso, meu irmão? Saquei a dele já Uau Vamos que vamos Não Ah, velho Opa Foi bom Teve bom Nossa descida aqui Sharpness Boa Conseguimos Tem três players, né? Um que tá lá em cima Ah, não Calma Vem pro fight, meu irmão Vem pro fight Que isso? Meu irmão Como que esse cara faz isso? Põe água Ufa Conseguimos Ai meu Deus do céu Cadê Esse Que dá essas coisas Boa Só tem eu e um player Só tem eu e um player, mano É a hora do rosseiro Mostrar Pra que que ele veio, né? Cadê esse cara? Ih, cadê esse cara? Achei o malandrinho, né? Achei o malandrinho, né? E aí, mano? Tamo junto Vamos falar pra ele E aí? Vem pro fight, irmão Vem pro fight, irmão Vem pro fight, irmão Pode fazer Vem pro fight Puder fazer aqui Eu quero Vem pro fight A ponte Eu quero Vem pro fight Vem Vem pro fight Eu quero PVP, meu irmão Eu tô louco Ai, não Me comprou Não Como que esse cara Fez isso? Mano Como? Ah, mano Como que esse cara Fez isso, mano? Foi brincadeira, hein? Mas foi quase Mano, esse mapa Eu não consegui ganhar Na última, né? O cara conseguiu me Cambar Cambar, não Meu Deus do céu Vamos tentar de novo Aqui Vamos que vamos Ah, não veio tudo Opa Por que que eu não peguei ali? Calma Já peguei esse baú aqui De novo Já vamos dar aquela Ruxada marota, né? Mano Apeitar o roceiro, velho Tem que ser rápido Oxi 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 Ai, meu Deus Ah, meu Deus Não Mano, foi quase, velho Ah, não Nossa, velho Foi quase E meus roceiros O vídeo foi esse mês Espero que vocês tenham gostado Como vocês podem ver Mano, o roceiro doidão Mitou muito nas partidas Nem eu sei como eu fiz isso, né? Mas eu acabei fazendo, né? Então, conto com o apoio de todo mundo Deixando o like Me siga no Twitter E no Instagram E ativa o sininho Para não perder os próximos vídeos Um beijão do roceiro E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui